Vem Marquinho, vai escapando ali o Ciro na verdade, boa tabela, olha a penetração, Fernando Bob. Apareceu o Marquinho na frente do gol, finalizou e o Rogério fez uma grande defesa, observe. O Marquinho apareceu depois do toque do Fred, o Rogério Senne fez um milagre. Primeiro grande lance do jogo. O rebote, é o Fluminense que impressiona, Fred. Tocou, Marquinho recebeu, girou, Lanzini apareceu livre. Gol do Fluminense! É dele, é de Lanzini, com 17 minutos no primeiro tempo. 1 para o Fluminense, 0 para o São Paulo. Uma tabela de Fred e Marquinho, a bola passou pelo Robolfo e sobrou limpa, limpa para o Lanzini. Agora ele não perdeu, mandou por cobertura na saída do Rogério, Fluminense 1, São Paulo 0. São Paulo, Cícero, bom toque lá pela direita para o Dagoberto. Encara Leandro Eusébio, levou para a área, limpou para bater, Diego Cavalieri, a trave e a bola para fora. E o lance levanta o torcedor do São Paulo no Morubi, está aí a jogada individual do Dagoberto. Está tentando romper na defesa do Fluminense, tombou bem para o Casimiro. Ele chutou fraquinho, fraquinho, desperdiçou talvez a melhor chance do São Paulo no jogo, olha só. Estava legal ali e a bola acabou indo para fora num péssimo chute do Casimiro. O William José e o Dagoberto esperam o cruzamento, ela vem pelo alto. Quem tirou foi Adinho. Rebote do Lucas, passou raspando a trave e foi pela linha de fundo. Belíssimo chute do Lucas, observe. Diego Cavalieri foi ali para cumprir o protocolo, amigo. Porque a bola tinha endereço certo, passou tirando tinta da trave esquerda do Fluminense. O jogo pela direita, o cruzamento é para o Fred na grande área. Arrumou para o Rafael Sobis. Gol do Fluminense. É dele, é de Rafael Sobis. 20 segundos do tempo, vibra o torcedor, tricolor no Morumbi. O tricolor do Fluminense. Fluminense 2, São Paulo 0. E a assistência do Fred deixou ali o passe açucarado, desviou no João Felipe, tirou o Rogério Sene da jogada. Muito bem construído este ataque do Fluminense. 2 a 0 no placar. Tendo agora o quinto, né? Dagoberto na grande área. O Arthur dá o pênalti. Dagoberto caiu, ele comemora. Jogadores do Fluminense reclamam. Aí o lance. Bola metida na área, Leandro Eusebio estica a perna. Autorizado. Partiu para a bola, pé direito, ele contra Diego. Gol do São Paulo. É dele. É de Rogério Sene, 29 no segundo tempo. 1 para o São Paulo, 2 para o Fluminense. Bateu forte, bateu no meio do gol. Diego Cavalieri caiu para o canto direito. O São Paulo diminui. Rogério Sene. O capitão Rogério. O jogador do Palmeiras. Olha o Fluminense. Fred está de frente. Uma bomba. Bola para fora. Só tiro de meta para o São Paulo. Diga aí então, Alexandre. Para confirmar, foi o segundo gol do Rogério Sene no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense... Olha o Abel dando bronca aqui dizendo que não foi pênalti. Obrigado.